Agora vamos para peixes. Iluminar, sim. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Uma máscara da morte com ciúme de Afrodite. Aí, ó. Se não tiver a armadura divina, não rola. Essa conversa de estréia ficou sem sentido. Eles deviam fazer um jogo de Lost Canvas. Já que não vai rolar um anime de Lost Canvas, merecia um jogo de Lost Canvas. Eu estou observado por uma rosa apençoada pelos deuses. Ia ficar muito legal. Vamos. Nossa, que foi isso. Isso, 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 isso. Uhul. Rapaz, Afrodite. Opa aí. Muito bom ver o cara faz. Tudo bem. Toma ele. Não, meu pai amado. Sai de perto, sai de perto. Sai de perto. Sai, sai. Toma ele. Ah, meu Deus do céu. Rapaz, a máscara da morte está destruindo aqui. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Engata essa pancadaria. Sai de perto. Tome. Agora. Vamos. Ah, dá. Diz o sétimo sentido. Vamos. Toma ele. Vamos. Agora. Toma uma porrada. Isso. Uhul. Acho que o golpe de... O golpe de peixe ficou a mesma coisa, né? Não teve assim um... Um upgrade. Tudo bem. Vamos. Ah, meu pai amado. Toma ele, porrada. Vamos embora. Uma rosa usada por uma armadura divina. Você não sentiu nada, sentiu? Rapaz. Você aflou. A minha ambição é muito maior. Eu senti alguma coisa, a máscara da morte. Muito estranha essa conversa. Tá folha de peixe. Agora está disponível. Compressão jogável. Armadura divina. Ok. Agora vamos para a batalha 2. Começa a batalha. Ok. Vai ser contra quem agora? Contra Xun. Beleza. Você também está de volta. Andrômeda. Armadura divina de Andrômeda ficou legal. Certo. Você fez bem em tentar atingir o nível da armadura divina. Acha que consegue derrotar... Minha rosa sangrenta assim? Eu não gosto de lutar em vão. Mas se quiser testar a força da minha vontade, eu não vou fugir. Legal, legal. Vamos nessa. Essa é a face de um cavaleiro. Esta luta não será como a batalha das 12 casas. Eu sei o que diz, meu irmão. Ok. Vamos nessa. Pois é, ninguém também sabe como é que Afrodite virou cavaleiro. O cara era do mal. Esse movimento dele está muito legal, velho. Olha aí. O cara se movimenta muito. Não é a mesma coisa? É a mesma coisa? Vamos. Ah, tá. Aí, ele fica... Ah, é um pouco diferente. Ah, nem tanto diferente. Vamos. Eita, mãe do seu. Norakishun começa pela também. Nossa, mãe do céu. Esse é igual o Big Bang dele. Eita, mãe do seu. Meu Deus do céu. Caramba. Abaixou ou destrói? Não, meu Deus do céu. Já foi? Foi. Uhul. Sua alegria. Ok. 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 Vamos para o... Terceira. Beleza. Começa a batalha. Ah, agora é contra-saga. Ah, agora é contra-saga. Eu vou sofrer tanto no santuário quanto no inferno. Você deve me odiar. É, isso faz sentido. O que eu achava que fosse justo. Não há nada do que se arrepender. Então, lutemos pela justiça novamente. Ah, fizeram as pazes. Agora somos os cavaleiros de Atena. Abençoados pela armadura divina. E aí, vamos nessa? Você tem sorte. Pode cair no sono observado por uma rosa apençoada pelos deuses. Vou completar meu dever. Guiado pela armadura divina. Lutem. Bora. Aí, a rosa divina. O que você queria? Nossa. Saga apela. Você acha que saga não apela? Ah, meu pai amado. Vamos. Toma, lhe porrada. Pois é, mesmo com essa armadura gigante. Toma, lhe. Uhul. Vamos. Isso. Toma, lhe porrada. Toma, lhe. Toma, lhe. Toma, lhe. Foi? Pegou? Falta o pirai. Falta o pirai. Pegou? Não está conseguindo pegar direito. Pronto. Já foi. Só alegria. Vencedor. Uma rosa usada por uma armadura divina. Você não sentiu nada. Sentiu? Apá, Frudite. Como é isso estranho, Frudite? Sentiu o quê, rapaz? Vai pra lá, rapaz. Poder, não há justiça. Não há justiça. E agora? Finalmente domino esta armadura divina. O brilho deste cosmo é tão elegante. E... Tão poderoso. Agora... Posso criar uma rosa tão bela que encantaria até os deuses. Beleza, lutar de novo. Rolou alguma coisa aqui que eu dei um mole e saí. Teve uma luta extra. Mas tudo bem. Vamos lá. Nossa, quanta sorte, ó. Ok, vamos... Vamos nessa. O jogo acabou... O jogo entrou automaticamente aqui. Nossa, peraí. O jogo entrou automaticamente nessa luta aqui extra. Sem eu ter pedido. Não, meu Deus do céu. Agora essa luta parece que é mais difícil. Não, meu pai amado. Tudo bem. Tome, 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 tome. Beleza. Aí, ó. Uhul! Vamos. Beleza. Está com sentido. Vamos, vamos, vamos. Ah, a rosa negra. Ela é negra, tem uma rosa que... Que protege você. Tudo bem. Ok. Eu dei mole, eu dei mole. Simplesmente. Entrou o evento extra e eu não estava ligado. Foi? Foi?